E agora, Celso Venise. O Aumento do Tempo Olá amiga, olá amigo. Áreas de baixa pressão atmosférica estão sobre o continente e também sobre o Oceano Atlântico. Muitas nuvens e instabilidades podem ser observadas nas fotos do satélite e isso vai mudar o tempo em São Paulo dentro das próximas 24 a 48 horas. Hoje já há possibilidade maior de tempestades no interior do estado, no sul, na divisa com o Paraná, no interior e também pelo litoral, chuvas isoladas temporais que podem começar pela divisa do Paraná e avançar durante final da tarde e à noite por outras localidades das praias paulistas. Instabilidade que vem principalmente entre amanhã e sexta-feira, mudando as condições do tempo. Temperaturas elevadas em calorão, sensação de quase 40 graus, 37 no termômetro aqui no litoral. No interior do estado, 38 a 40, 35 a 37 graus na capital e na grande São Paulo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.